Amor, vamos só ficar assim Essa é a posição para a meditação Isso vai demorar muito Fica quieto Mas é nosso aniversário Mas você queria algo novo Saia da rotina e procure novas posições para suas noites A suíte Kama Sutra tem tudo para uma noite diferente e inesquecível Aqua Motel, viva o prazer de cada dia